There you go, is this a dream? Nothing like every picture E agora? Acabou, né? Por quê? E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? O que tá falando aqui é o Davi Silva Gameplays E na gameplay de hoje, pessoal, a gente vai jogar um jogo chamado Major Gun, Guerra ao Terror, o nome do jogo É, pessoal, não se esqueça de deixar o like no vídeo Inscrever no canal, pode ajudar o canal a crescer, beleza, pessoal? Vamos tentar chegar aos 700 inscritos, aos 800 inscritos ainda esse ano, beleza, pessoal? Então, quem puder, deixa o like no vídeo Inscreve no canal, pode ajudar o canal a crescer, beleza? E lembrando, eu vou deixar o link do jogo na descrição, beleza, pessoal? Pra quem quiser baixar O jogo, se eu não me engano, ele pesa 99 megabytes Então, quem quiser baixar ele, jogar ele É, então, aí Eu vou deixar o link na descrição Então, no caso, é... É, então, pessoal, vocês devem estar se perguntando Por que a internet tá ligada, né? Tá aparecendo as mensagens Então, é porque o jogo precisa de internet Eu acho, né? Mas eu... Vamos fazer o teste aqui Eu acho que não precisa de internet, não Mas, então, pessoal, é... É... É a primeira vez que eu tô jogando o jogo Então, eu não sei muita coisa dele Eu só sei que... Só sei que o jogo é mais ou menos cartunizado Mas, é isso aí, pessoal Então, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal É nóis e bora começar essa bagaça E bora, pessoal Aí A gente parou aqui, ó A primeira vez que eu tô jogando é Atravessa as defesas Mate todos os terroristas E salve todos os efeitos, beleza? Tá, esse é o nosso personagem, pessoal Esse cara aí do sorfete aí Volte pro papai, eu não mordo Essas frases aí, como que é engraçado Mas, ó o tamanho dos músculos do nosso cara, pessoal Do nosso personagem O nosso cara Nosso personagem é o bodybuild, pessoal Ó É o próprio bodybuild É o Leo Stronda, só que não É Acho que o Leo Stronda é mais forte que esse cara, mas... É, o Leo Stronda não chega nem... Esse cara não chega nem perto, o Leo Stronda Mas, vamos lá, né? Então, pessoal É... Vou dar o gol aqui E bora começar Ah, pessoal Pessoal, esse jogo é que a gente não se mexe com o personagem A gente... A gente pode ir pro lugar que a gente quiser A gente só tem que matar os inimigos De acordo que a gente vai... A gente vai movendo, a gente tem que matar os inimigos Aí, mata, mata, mata É, pessoal Tem que admitir O jogo é interessante, hein? Opa Morri, morri Peraí Nossa, cara Esse deve ser o chefão Ah, não, pessoal Esse cara que apareceu na foto aí Que eu falei que eu tava zoando Ele é... Ele é o inimigo Ah, ele é o chefão Nossa, como você é burro, hein, mano? Eu sou burro pra caralho E chegou os inimigos aí, ó Eita Ah, passei Pessoal, a primeira missão Missão vez sucedida 10 XP e 760 moedas Bora pra próxima missão, pessoal Ganhe nível e obtenha prêmios especiais por ali Peraí, mano Não deixou nem eu ler, ô seu filho era Missão com fuzil de prisão Beleza, bora lá Aê, pessoal A gente vai usar uma sniper agora Agora melhorou, hein? Só na sniper a gente vai matar os caras agora Aquele cara ali é meu parceiro Vamos dar um tiro bem ali, ó Ah, esse jogo é maneirão, hein? A gente tem que proteger esse cara aqui Dar a roupa É isso, cara É o enfermeiro, né? É o enfermeiro, né? Vou dar um headshot na cara Não, 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 não Não, 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 não Ah, pessoal Eu perdi uma estrela aqui Que era pra eu acertar três headshots pelo menos Em cada inimigo Que merda, hein? Mas então, pessoal O jogo é bem interessante esse jogo Tem que admitir O jogo é bom, maneirão Gostei do jogo Mas então, pessoal O jogo é assim O jogo, além da gente não poder se mover O jogo é interessante Porque a gente Quanto mais inimigo a gente mata A gente vai ganhando mais pontos de experiência E etc E tá aí o desgraçado aí Que eu tenho que matar Que é o chefão Que é o tal do Mad Dog Mete bala Mata Ah, pessoal Aqui tá falando que a gente não pode matar os reféns Tá, não vamos matar nenhum reféns Vamos matar os arrombados aqui Mata, mata Agora é o chefão, pessoal Agora é o chefão, pessoal Chegou o chefão Ferrou, ferrou, é o chefão O que você quer fazer com essa pistolazinha? Precisa mexer nela geral até para começar comigo É, a gente ia matar o chefão, né? Mas não sei o que aconteceu Mas tá bom, né? Aí, pessoal A gente já Caraca, pessoal Aqui a gente pode ganhar A cada dia que a gente joga o jogo Olha lá Resgate seus bônus de hoje A gente pode ganhar Granadas Que é hoje, no caso Amanhã a gente pode ganhar Moedas No outro dia a gente pode ganhar Kits de vida Mais moedas No dia 4 No dia 5 também No dia 6 Medalha de prata E por último A gente vai ganhar no dia 7 Uma G36 Caralho Esse jogo é muito da hora, pessoal Recomendo vocês baixarem Eu achei que o jogo era zoado Mas não é não É bom Tá, a gente vai ganhar umas granadas Opa A gente pode melhorar nossa arma Vamos melhorar aqui Aqui a gente pode melhorar Essa metranca aqui Deixar ela melhor do que antes E a gente pode ter outras armas Também, pessoal A gente pode ter esse revólver aqui E bora começar A gente vai ter que resgatar mais reféns Sem matar ninguém Aí, ó Esse desgraçado aí Que a gente tem que matar Vamos lá Vamos só descer a bala Nesses malucos Só no headshot, ó Opa Vamos tacar granada aí, pessoal Paz Tá caralho Logo na cabeça, hein, pessoal Aí, o chefão É esse cara aí, ó Ah, não tem granada Ótimo Sabe por que eu queria matar Esse cara na granada? Vou tirar no pé dele Matei, pessoal Só no pé Ganhou uma caixa de bônus Vamos ver o que a gente ganhou, pessoal Ah, uma granada Aqui tem uma arma nova, meu É, ganhou uma adrenalina Pelo menos Já tá bom Aí, pessoal Agora vamos matar esses arrombados aqui Matei Opa, tem cachorro aqui Mata Matei, soltado também Matei Matei Só na cabeça aqui É só headshot Morre, otário Matou de graça Matou de graça Matou Chegou o cara da bazuca Esse cara é foda Peraí, eu sou arrombado Peraí, eu vou te matar agora Na cabeça, ó Aí, pessoal Marquei uma boa pontuação Matei todo mundo só com headshot É difícil, pessoal Você conseguir acertar vários caras Com tiro na cabeça Você tem que ter uma mira boa Vamos dizer que não é tão fácil Mirar assim tão fácil E acertar os inimigos Você tem que ter Você tem que ter uma paciência do caralho Ó, pessoal Essa arma aqui a gente não pode desbloquear ainda Mas a gente tá com essa daqui, nossa Ó, tem a missão de sobrevivência Vamos ver como é a missão de sobrevivência aqui Deve ser boa, hein É porque a gente tá no modo campanha, pessoal No jogo Major Gun Mede My Gun Sobeviva pra ganhar dinheiro fácil Beleza Ops Ops Se inscreva no canal. 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 Morre. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos ver quanto eu já tenho dinheiro aqui Ah, vai demorar pessoal Vou ter que ter muito dinheiro aqui se eu quiser Se eu quiser passar Ah não pessoal, que eu consegui ó Consegui, consegui, agora eu posso matar o boss Posso Oh, shut up, I know how to fight Oh, shut up Eu prefiro morrer do que perder a vida! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas vamos nela agora pra ver. Ela deve ter alguma coisa de bom aqui. É, pessoal. Vamos encerrar esse vídeo agora fazendo essa última missão aqui. Fazendo essa última missão aqui de sobrevivência. É, pessoal. Porque se eu não encerrar o vídeo, o vídeo vai ficar muito grande. Então, bora lá. Essa é a última missão. A gente vai fazer pra encerrar o vídeo. Opa, ó. Tu te vendo aí, Otário? Tchau. 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 Abre! 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 Come out to play with me! Abre! 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 É pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que você gostou lembra pessoal não se esquecer essa Você esquecerá funciona e se inscrever no canal para ajudar a crescer beleza pessoal Vamos tentar chegar aos 100 inscritos ainda esse ano Ou os 800 ainda nesse ano também Beleza, pessoal? Não se esqueça de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal É nóis, espero que você tenha gostado do vídeo, pessoal Esse foi o vídeo, é nóis e... Falou! Falou!